Olá pessoal, bom dia a todos. Aqui é o professor Paulo Dario e eu vim gravar mais um vídeo para vocês, que é um caso. Fazer aqui mais um vídeo, ó, hoje no dia. E aí o pessoal, vamos embora, vamos começar. Tá no tapetezinho em casa, que vocês têm para usar. Temos os cones, que vocês vão poder usar também. E hoje vamos fazer, visualizar o carro e entrar com o prancho. Entendeu? E a corrida. Ah, lembrando pessoal, quem tem, quem não tem a usar a atenção aí no carro, pode enclamizar. Lembrando aqui, vou botar mais uma dica para vocês aqui. Os cones, vocês podem trocar por garrafa da peste. Vou botar água adiante e o resto já foi. Entenderam? Vamos embora? Vamos começar. Vamos lá, espirites. Coloquei aqui. Coloquei lateral. Já vou emão. Vamos no terreno. Primeiro pessoal, esse é o toque diagonal lateral, entendeu, com o bom fazer agora, a prancha, a prancha, a prancha pessoal, a prancha pessoal, vamos lá, atrás nada, prancha normal, o cabo desce, acendemos agora para o lateral, acendemos, mais uma, mais uma série ángulo lá, ó, tá sério, a prancha, agora, diagonal, vou de novo, beleza, vai de novo, tá sério aqui, bora, outro movimento para vocês diferente, e aí tchau pessoal, beleza, ok, hoje na poloniação, aqui vai mais um vídeo do professor, ao Ricardo, beleza, beleza pessoal, valeu, tá sério, tá sério, tá sério,